O Surgimento do Monge O Surgimento do Monge na região apareceu num córrego de água cristalina, uma fonte de água linda, onde algumas crianças, alguns jovens passavam pelo local no momento e se confrontaram com uma pessoa de idade, um velho, de barbas longas, de cabelos compridos e começaram um breve diálogo onde as crianças se aproximaram do monge e elas começaram a receber os ensinamentos. Dessa pessoa que mais tarde seria o grande líder da comunidade. Ele dizia que ele andava caminhando para alertar as pessoas que queriam ser alertadas. Eu arrumei as mãos e ele mandou fazer assim, né? Daí eu pedi a bênção para ele, daí ele disse, Deus que te abençoe mesmo. Esses agricultores de origem cabocla, eles viviam da agricultura de subsistência, na troca de produtos coloniais, do trigo, do milho, do arroz, do feijão preto. Viola, minha viola, me ajuda nessa enfeitada, e vamos entrar na luta pra vencer essa parada. Bom dia, compadre. Bom dia, compadre. Trouxe uma semente de milho crioulo aí pro compadre. Que bom que trouxe, compadre. Vou plantar logo. Senta, compadre. Vamos prazer um pouco. Não, comadre. Tenho que colher fumo lá pro patrão. Mas então leva a cozinhadinha de heróis pra comadre. Obrigado. Até logo. Até logo. E viviam em si mesmados com a natureza. A natureza fazia parte da sua vida. Vinha vindo de uma casa, de um lugar bastante distante, estava bastante cansado, e pediu um pouso na casa do Deca França. E foi assim que surgiu uma amizade bastante profunda. E a partir daí surge um laço de amizade entre o Deca e o chamado monge João Maria. Eu sou o monge João Maria. Eu vim lhe procurar, seu André Ferreira França, porque o senhor tem uma missão a cumprir. Mas essa missão que eu tenho pra você, eu tenho absoluta certeza que Deus estará contigo e você terá condições de cumpri-la. Mas logo eu, um camponês, analfabeto, as pessoas virão lhe procurar e vão ficar sabendo que você é o filho querido de Deus. Em nome de Deus, eu aceito essa missão. O distintivo é deixar cria a barba. Como a dificuldade na época dos meios de comunicação era bastante precária, não existia telefone, não existia rádio, não existia jornal, o contato, a socialização dessa descoberta, dessa notícia, passou de boca em boca, de maneira oral, entre as famílias, os vizinhos. Os bodequeiros tiveram uma função, elas entram na história no sentido de que eles se veem ameaçados do seu processo econômico, da sua lucratividade. E aí, Frei, o senhor que vem de longe, aqui pra nossa Bela Vista, o que o senhor nos traz, notícia? O que aqui encontrei, a notícia de uma cita religiosa no 24. Já temos sabendo. Se chama a cita dos monges, barbunas. E eu tenho, quando nós temos sabendo, que tem muito vagabundo aí no meio. Imagina chegar aqui na nossa Bela Vista e tomar um contadentor. Não, não, não. O processo de benzimento servia como um processo de catarse, do alívio daquele mal que a pessoa estava sofrendo no momento. Eles recorriam ao Deca França e ao seu ajudante, o Tássio Fiusa, pra haver resolvido seus problemas de saúde e de ordem espiritual. Seu filho Jesus, escravado, amai Maria Santíssima, mãe amada, pelo poder do Divino, seu filho Jesus. Bom dia, seu Deca. Bom dia. Eu sou o seu Anastácio Fiusa, vim trazer a minha mulher, o senhor Benzê. Ela está muito doente, muito adoentada. O que é que tem, sua senhora? Estou desenganada pelos médicos da cidade. Não se preocupe, minha senhora. Os médicos também erram. Nós vamos curar a senhora. Se a chegue. Seu Deca, eu lhe prometo, se a minha mulher ficar curada, eu vou ajudar a seguir essa missão. Minha mãe estarei, na santa glória um dia, ao lado de Maria, no céu triunfarei. Isso é bastante comum, porque as pessoas não vivem apenas no espiritual. O lúdico, o prazer, a alegria faz parte também da cultura de todos os povos, inclusive a cultura cabocla. Então, uma das práticas comuns que as pessoas utilizavam era o baile. Não tenho vergonha de dizer Que sou um pequeno agricultor Os grandes precisam saber Os bailes iniciavam com a dança, música normal, conforme se usa mesmo. Eu mesmo dancei, teve uma alegria no baile. E essa gente saiu, por exemplo, no rio, toma banho. Então, chegavam na água, a primeira coisa, se ajoelhavam, se vimziam. Sol e vento, água e vento, terra abençoada, sol e sol sagrado, minhé de santa catarina. Ó Deus dos rios, nossa mãe, Maria das águas, em Romaria, viemos agradecer. Por tanta vida, o sol é vento, a terra é abençoada. A caminhada desse dia especial da Romaria, da Semana Santa, de 1938, foi fantástica, porque mobilizou toda a região. Romeiros da terra, que deixam seus lares Juntando bagagens, carregam seus sonhos e em procissão Nessa Romaria, da terra que é vida Celebram na fé, a certeza que dias melhoram Gente que rezando e não trabalhando, tem que ser banido. Então, eles idearam para destruir essas lideranças e todo mundo que se dissesse monge. A articulação começou a partir disso. O que vamos fazer se esses produtos, se o fumo não está chegando? Como é que eles vão pagar os seus mantimentos? Eles tinham que ser banidos. Patrão, o senhor sabia que está cheio de barbudo por aí? Não, eu quero saber, eu quero saber da compra de fumo hoje. Patrão, os barbudo estão chegando por aí, o que é que eu faço? Pegue essa arma e chama a polícia. É aqui, seu delegado. É aqui sim, seu capitão. Termino com a raça desses vagabundos. Soldados! Atirem para matar! Dia santa, venda na casinha! Só está peço, uma voz e derrame! Paz, tada! Paz! Tadê! 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 O dia trágico foi de uma covardia imensa, no intuito de que os integrantes do movimento não tinham nenhum tipo de arma junto consigo. Os depoimentos que nós colhemos são depoimentos que as pessoas muitas vezes não tinham nem um canivete. Música A polícia fica na região perseguindo as lideranças. O confronto da polícia no velório do Tássio Fiusa. E de todos que estiverem contra mim, que seus ouvidos não me ouçam, que seus olhos não me enxerguem, que sua boca não se abra para falar contra mim, que suas pernas não me alcançam, que seus braços não se levantem para me dar bordoadas, que suas armas neguem contra mim, e que meus inimigos e inimigas não tenham valor. Amém. Pegaram o seu corpo e levaram ele, de uma forma de um pau de arara, levaram para a comunidade mais próxima, e com o intuito de se demonstrar para o público. Olha o chefe de vocês. Amém. 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 Amém.